Há um tema que me fascina quando as pessoas me perguntam mas afinal, se aquilo é tudo encenado, então o que é que é isto dos campeões? Campeões são, no fundo, ou é no fundo uma definição de pessoas que ganharam um certo mérito e um certo estatuto para representar a empresa. Pessoas que são, de alguma forma, vendáveis. Pessoas que se destacam como sendo uma cara da empresa. Pessoas que têm, de tal forma, uma tal capacidade verbal como também atlética e que, de alguma forma, puxa os fãs a ver wrestling. Isto é que é um campeão. O campeão, no fundo, aquilo que era nos primórdios do wrestling quando o wrestling ainda se fazia passar, mais ou menos, dentro daquela ficção que se criou, tentou-se fazer passar como desporto a sério e então o campeão era aquela pessoa que ganhava os combates e que ganhava um título. E que, de alguma forma, era respeitado, realmente, por fãs do wrestling que iam ver alguns dos quais, grande parte ainda, naquela altura e estamos a falar de pelo menos há 40, 50 anos atrás que pensavam que o wrestling tinha o seu que é desporto a sério desporto de competição. De tal forma que havia, às vezes, mutins tal como um dos consagrados nomes da WWE, Rowdy Roddy Piper Dish que, em certos combates, ele quase que era esfaqueado. Mas isso, já são outros 500, porque de tal forma que era o fervor e o amor que as pessoas tinham pelo wrestling que, mesmo sendo o público completamente diferente daquilo que é hoje em dia sendo, na altura, um público muito mais nos seus 40s, 50s hoje em dia já há uma noção bastante prática em entretenimento e o campeão é aquele que se destaca numa empresa. Portanto, aquilo que se vai ver acerca dos campeões é o que é que é um campeão para além de alguém que se destaca como sendo o melhor na sua respectiva capacidade enquanto embaixador enquanto representante dessa dita empresa enquanto performer entertainer um artista, se assim quisermos dizer no termo mais concreto da palavra porque são pessoas que realmente têm que reunir uma certa de capacidades inclusivamente bastante profissionais para chegar onde chegam não é qualquer um que pode deter o título de campeão há muita etiqueta que nós não vemos muita etiqueta nos bastidores que vai definir o sucesso de um atleta o sucesso de uma superstar na WWE e que vai dizer esta pessoa está ou não direcionada para ser campeão pode ser aquilo que o modo como se comporta nos bastidores como já referi ou pode também ser o modo e a reação que ele tem dos fãs um Bret the Hitman Hart que quando chegava ao Canadá que era loucura porque Bret Hart canadiano chegava a qualquer província a qualquer cidade do Canadá e era recebido como um herói e é isto que se quer de um campeão é alguém que represente bem a empresa é alguém que seja um bom entertainer é alguém com quem os fãs se sintam identificados de alguma forma há muito boa gente que tenta e sem grande sucesso ao longo de anos de carreira chegar ao patamar máximo de uma empresa qualquer que seja não é fácil e realmente requer todo este tipo de circunstâncias e condicionantes para que alguém seja um campeão digno de ver um campeão vendável que faça sentido económico para uma empresa e que acima de tudo que seja um predileto dos fãs Triple H The Rock Stone Cold Steve Austin Hulk Hogan Bret Hart John Cena entre tantos outros nomes que já passaram pela WWE que vão definir aquilo que é o wrestling aquilo que as pessoas se lembram até um Undertaker que vai definir aquilo que as pessoas realmente querem ver e as saudades que aquilo deixa portanto no fundo o que é um campeão é alguém acima do normal um performer exímio na sua respectiva profissão este é um campeão bom wrestling